oi meninas e meninos tudo bem com vocês mara silva dicas e receita chegando para mais um vídeo voltei aqui que eu vou tirar a poeirinha só uma poeirinha rápida da estante né a casa já tá toda organizada olha a louça tá toda lavada tá vendo ó a louça tá toda lavada e eu gosto de deixar ela ficar bem sequinha eu não gosto de secar a louça é só tirar e guardar tá vendo tudo organizado ó né telefone tava carregando aqui tirei agora do carregador olha só desconectar daqui né ó tá vendo ó um pouquinho da minha casa organizadinha para vocês ver cantinho da beleza né deixa eu acender essa luz aqui ó pra ficar melhor ó já é boa noite já boa noite para vocês meninas e meninos tá claro mas já é boa noite são seis horas então a mara vai tirar a poeira da estante aí resolvi gravar para vocês para dar uma boa noite para as meninas e para os meninos para gente compartilhar mais um pouquinho assim olha eu já fiz um vídeo né eu acho que já foi e eu troquei essa planta de vaso olha ficou mais bonitinho né e eu tô tirando a poeira eu já lavei esse pano aqui torci bem torcidinho que eu passo um pano úmido olha como ficou mais bonitinho o vaso e eu botei aqui essa planta olha de uma decorada aqui no vaso deixei aqui no cantinho da beleza olha aqui tem um telefone aqui no carregador ó tá vendo aqui são os meus colágeno meu ácido hialurônico um colágeno esse esse aqui com extrato de rosa mosqueta olha esse daqui essa planta é bem grandona e bonita né os meus creme tem mais creme lá no banheiro tem mais creme hidratante aqui e a gente sempre que vê uma novidade ver que é bom a gente compra né para gente usar né para ficar assim de bem de bem com nós mesmas né então esse aqui é o meu cantinho da beleza tá vendo e tem um aquáriozinho com essas plantinha que eu botei aqui vai fazer um charminho né e aqui tá a outra e tem aqui eu posso se quiser colocar aqui a pensa numa pessoa que gosta de ter planta em casa é o zinha olha então tá minha cozinha tá toda organizada tudo arrumadinho né para vocês ver ó tudo limpinho esse esse tronco aqui de comigo ninguém pode vou ter que ir para enraizar olha tá vendo tem que ir para enraizar então tudo organizado aqui na cozinha passei pano troquei tapete né então vamos lá comigo tirar a poeira lá da estante né olha isso aqui é um apanhado zinho para vocês ver que aqui a gente perde muito tempo né organizando as coisas dentro de casa se quiser manter as coisas organizada ainda tem mais coisa para organizar né aqui fica os os álcool aqui tem álcool de todo tamanho tem álcool aqui tem álcool aqui tem álcool aqui e ali álcool e aqui já deixa aqui o álcool ó né aqui tem que guardar lá no banheiro que a gente não comprou ó para o celular do carlos as panelas elétrica aqui tá vendo ó vou dar uma apagada aqui que a gente vamos para a sala na sala vou tirar a poeira né ó aí quando me vejo cercado de plantas né não tem coisa melhor e eu fico mais aqui na sala aí eu vou começar a trabalhar daqui a pouco aqui na sala né então eu gosto de tá assim cercada de plantas eu vou tirar a plantinha da felicidade ali olha né então tá do jeito que eu gosto e eu vou começar a tirar a poeira eu botei a aguinha botei mais mais de boias aqui ó que tem de boias aqui tem que plantar mas aí falta comprar mais terra que eu usei a terra toda então vamos começar a tirar a poeira da estante comigo rapidinho vou dividir com vocês mais um pouquinho do meu tempo né da minha rotina de casa deixei a televisão baixinha para não dar direitos autorais né então a Mara vai tirar a poeira da estante é uma poeirinha básica rápida vou começar tirando essas coisinhas aqui meninas e meninas e meninos eu estou com a garganta arranhando eu não sou de beber água gelada mas eu estou abusando no sorvete não tem como né então tô abusando no sorvete porque nem água gelada eu não bebo aí depois do almoço a gente come a gente toma um sorvetinho né esse calor aqui no Rio de Janeiro mas tá mais ameno o calor tá mais ameno ó a sujeita tinha que dar o ar da graça ela não pode ver ninguém chamando ninguém lá na rua que já começa a perturbar aqui ó muita poeira não adianta você limpa hoje quando é amanhã já tá tudo cheio de poeira de poeira de novo então a gente faz o que a gente pode dentro de casa para manter tudo organizado né mas aqui já tava precisando limpar mesmo então nós limpa nós limpa hoje o moço da claro veio aqui trocar o aparelho era um aparelho grande assim que gravava mas aqui ninguém grava nada eu nem tempo de ver nada na tv a cabra tem aí era em hd também aí ele ainda bem que ele aproveitou trocou lá do quarto agora a televisão lá do quarto tá no cinema porque o o equipamento de lá não era em hd então a a imagem eu achava aquela imagem tão assim sabe embranquiçada eu não consegui ver televisão lá pronto esse lado aqui já limpei agora falta aqui aqui né aí o rapaz veio aí depois que eu terminei de fazer o almoço né aí arrumei a cozinha varri aqui passei um um pano né com aquele aquele produto clorongel ali tem tudo né para desinfetar o chão não é bem que a limpezinha rápida né aí eu passei o rapaz o rapaz entrou com calçado né foi no quarto foi trocar lá do quarto aí eu limpei tudo tá tudo limpinho organizadinho que a gente pode fazer gente faz esse lado ali já terminei de limpar é rápido tá vendo trazendo vocês mais para cá pronto aqui dá pra me ver daqui não dá então vou tirar os meus ursinhos aqui mais um negocinho daqui essa parte aqui é de vidro então não tem como não pegar poeira né é de vidro e aí e aí Pega uma poeira. Eu não gosto de ficar mostrando não, sabe? Porque eu me emociono muito. Aqui é uma foto minha com o meu filho que faleceu. Aqui ele tinha sete meses, olha. O meu Gustavo, aqui com sete meses. Aqui a gente estava numa praia. Aí eu não gosto de estar falando não. Vocês entendem, né? Que eu fico muito emocionada. Então eu não gosto de estar vendo foto mais, sabe? Eu procuro não ver foto. Porque por mais que você não quer, você acaba ficando emocionada, né? Isso aqui foi uma lembrancinha que ele fez lá na escola. Escreveu aqui e trouxe, olha, pra mim, ó. A letrinha dele. Então com esse coraçãozinho que ele fez pra mamãe dele, eu deixo sempre aqui, ó. Só um lembrancinha, né? Que nós, mãe, guardamos dos nossos filhos quando tá na escolinha, né? E essa daí foi uma lembrancinha que ele aprendeu a fazer lá e fez pra mim. Mas é assim. A gente tem que acostumar, né? A conviver com a saudade. Mas o Senhor Jesus dá força pra gente todos os dias. Todos os dias ele me dá força. Força pra poder eu seguir em frente, né? Seguir em frente, porque não é fácil, não. Não é fácil mesmo. A dor está aqui dentro e dói muito. Pra vocês me verem assim com alegria, porque o Senhor Jesus me dá alegria, me dá força. Porque se a gente ficar triste, é pior. É pior. Né? Quanto mais nesse momento que a gente tá passando agora. Vocês ignorem que eu não tô conseguindo nem falar direito por causa da garganta. Então tem hora que eu atrapalho, eu embolo, as palavras não saibam, porque a garganta tá, ó. Então a gente tá passando pelo momento ruim, então eu não gosto de comentar não, sabe? Não gosto não de comentar certas coisas. Não as pessoas falam, ah, tá falando pra ter visualização. Eu tenho meu canal, é mais é pra interagir com vocês, sabe? Porque com vocês eu converso, eu sei que tem alguém aí me escutando, me vendo, né? E alguém vai se identificar comigo. Então eu não gosto de ficar falando coisas tristes pra vocês no canal, né? Eu não gosto, né? Eu nem ia comentar isso, né? Eu nem quero falar. Então, a gente tá passando por uma... Pelo um problema, né? Mas eu não vou comentar não. Tem algumas pessoas que já sabem, né? Que eu tenho WhatsApp, né? Que sempre a gente se comunica, que sabe, né? Eu não falei nada pra não... As pessoas não entendem mal, né? Não falam, ah, tá falando porque que é visualização, mano. O meu canal é mais pra interagir. Eu não ligo se tem tantas visualizações, se não tem tanto. Hum, hum. Isso aí, não invejo de ninguém, né? Eu sei que eu tô aqui porque eu gosto de estar aqui. Enquanto o Senhor Jesus me permitia estar aqui falando com vocês, né? Interagindo, ocupando a minha mente, né? Porque quando eu crio meus conteúdos dos dois canais, eu tô com a minha cabeça ocupada pra não pensar na minha dor. Né? Então... Algumas pessoas sabem. Eu... Não vou comentar não. Né? Não vou comentar porque... Tá doendo muito, né? A minha família tá doendo. Então eu não vou ficar comentando, né? Pronto. Já tirei a poeira dessa parte que tem vidros aqui. Que é onde pega mais poeira, ó. Tem vidro, né? Meninas e meninos. Eu já tirei a poeira. Né? Pronto. As moedinhas aqui. Agora, essa bancada aqui, ó. Aqui já é mais fácil, né? Ó. Pra se manter. Tô vendo o vídeo ali. Tô falando e a hora tá passando. É, porque a gente tem um tempo aqui, né? Pro vídeo não ficar muito longo, meninas. Mas eu já terminei aqui de limpar aqui com vocês. Esse pedaço da estante aqui. Tá? Ó. Já terminei de limpar aqui. Que é onde pega mais poeira, né? Então, muito obrigada por... Tá me fazendo companhia nesse... Né? Aqui na sala. E vou mandar beijo pra todas as meninas que vêm aí no comentário. Que comentam. Muitíssimo obrigada. Beijo pra Marisa. Beijo pra Shirley Coelho. Pra Regina Célia. Pra Marluce. Beijo pra Eliane Santana do lote 15, né? Beijo pra outras meninas que viu, mas não comentou. Eu falo quem tá ali no comentário, né? Beijo pra Lena também. Judite, Carol. Muitíssimo obrigado. Lu Carlos também. Muito obrigado. Canal Jesus é o Caminho. Muito obrigada. Beijo também. Natasha, beijo. Tá? Todas vocês que vieram no comentário e comentou. Muitíssimo obrigada, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. E boa noite. Uma noite super abençoada. Com muita saúde. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.